Ok, vamos então finalmente a matriz 3x3, vamos determinar a fórmula do determinante da matriz 3x3, ok? Para isso vamos começar então a desmembrar essas matrizes, vamos supor que a gente já fez todo aquele processo, a gente pegou essa matriz, manteve essas duas linhas e explodiu em 3, cada uma primeiro com essa aqui não zero e as duas zero, depois essa aqui não zero e as duas zero, depois essa aqui não zero e as duas zero, então a gente explodiu essa aqui em 3, depois 3 dessas explodiram em mais 3 cada uma e depois em mais 3, gerando 27. Vamos só relembrar como é que ficariam essas matrizes? Então pessoal, aqui temos a primeira tentativa, essas 3 aqui, nós teríamos então aqui uma coluna de números e aqui zeros, ou seja, esse termo aqui não é bom, ok? E esse aqui é bom? Também não é bom. E esse também, também nulo. Vamos para o próximo, vamos voltar para cá e passar agora esse para cá. E agora, que tal esse aqui? Não é bom, não serve. E esse? Também nulo, coluna de zeros aqui. E esse aqui? Esse aqui sim é bom. Então temos aqui o nosso primeiro termo, né? Então, a11, a22, a33, né? E aqui zero. Ok? Vamos ao próximo, né? Então, mais, né? Vamos ao próximo. Bom, ainda tem, vamos voltar aqui, né? Agora tem esse aqui. Esse aqui é ruim, esse aqui é o próximo, né? Então, o próximo termo não zero do determinante, é esse aqui, ó. Vamos ver. É a11, 00, 00, a32, 0, desculpa, aqui é o a23, né? A23, né? A23, né? A23, né? Aqui seria o a32 e 0, ok? Pessoal, agora pare o vídeo e continue, né? Vamos lá? Faça o próximo aí, vamos lá. Então, qual seria o próximo? Esse aqui não é bom, né? Aí a gente pode passar para a próxima linha, né? Então, seria essa aqui, 0, essa aqui 0, essa 0, depois 0, ah não, essa aqui não é 0 não, essa aqui é boa, né? Então, a próxima é esta aqui. Vamos lá? 0, a1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, a33, ok? Bom, vamos fazer o seguinte agora, em vez de eu fazer 1 por 1, eu vou pedir que vocês façam por conta própria e vou colocando os resultados aqui seguidamente, ok? E vamos ver se vocês vão acertando. Então, vamos lá. Passem para o próximo agora. O próximo é este aqui. Então, acertaram? Confiram aí. Vamos ao próximo, então. E o próximo é esse. Falta mais quantos, pessoal? Vocês lembram da matriz 3 por 3? Quantos termos tem? Para lembrar, é só lembrar, né? Que você tem 3 combinações possíveis. É como se fosse uma fila onde você combina as 3 combinações possíveis de cada pessoa, né? Então, você tem fatorial de 3 casos em que o determinante não é 0, né? Que dá quanto? 6 vezes 2, que dá 12... Desculpa. Desculpa. 3 vezes 2, vezes 1. Vezes 2, vezes 1, que dá 6 termos, né? Então, o determinante da matriz 3 por 3 tem 3 fatorial termos, são 6 termos. Temos 5 até agora, então falta mais um. Vamos lá. Façam o próximo. E aí, pessoal? Chegaram nesse ponto aqui? Ótimo. Então, já vimos aqui os termos não zero do determinante. Agora, eu peço que você pare e pense no próximo passo. Pare o vídeo agora e pense um pouquinho. Vamos lá. Bom, pessoal. O próximo passo aqui é calcular, né? Então, eu vou calcular 1 por 1, né? Só para vocês verem. Então, aqui temos igual, né? Quanto é que seria esse determinante aqui, pessoal? O módulo dele é A1. Você lembra que eu posso fatorar ele para fora? O A1 para fora, aqui fica 1. O A22 para fora, fica vezes A22. E o A33 para fora. Então, nós vamos ter A1, A22, A33. E vai ficar aqui uma matriz de uns, né? Uma diagonal de uns, né? Que é a matriz de identidade. Então, e o determinante dessa identidade é 1. Então, aqui nós vamos ter esse determinante com que sinal? Mais ou menos? Sinal mais, né? Porque aqui o resultado é 1. Vamos ver esse próximo aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui. Então, vamos lá. Eu posso fatorar. Eu não vou botar o sinal aqui ainda não, porque eu não sei ainda qual é, tá? Eu vou botar aí para fora o A1, A23, A32. Então, eu botei mais aqui, mas não sei ainda. É A11, A23 e A32. Coloquei eles para fora, né? E aqui fica 1, 1, 1. Então, imagine agora, troquem mentalmente isso aqui por 1, 1, 1. Eu sei o determinante dessa matriz? Não sei ainda. Mas aí eu pergunto para vocês. Quantas permutações de linha eu teria que fazer para que isso virasse a matriz de identidade? Uma só, né? Se eu trocasse essas duas linhas, né? Se eu permutasse essas duas linhas, eu ficaria com 1, 1, 1. Como eu tenho uma permutação, para chegar, aí eu troco o sinal. Então, o sinal desse termo aqui é menos. Ok? Então, eu peço agora que você pare o vídeo e determine se aqui o sinal é menos ou mais desse termo aqui. Vamos lá? Pare o vídeo e faça isso agora. Então, aqui nós teríamos A12, A21 e A33. E aí, fatorando para fora, né? Colocando para fora, ficaria 1, 1, 1. Aí eu pergunto, quantas permutações eu preciso para essa aqui? Vocês podem me dizer para ficar 1, 1, 1. Então, parem o vídeo e vejam aí. Quantas permutações eu preciso para transformar isso aqui, 1, 1, 1, numa matriz de identidade. Vamos lá? Bom, eu preciso só de uma, né? Trocar essas duas. Permutar a posição dessas duas aqui. As duas primeiras, né? Se eu permutar, vai ficar 1, 1, 1. Então, qual é o sinal? Mais. Ótimo. Qual é o próximo? Vamos lá? Essa aqui. Né? Olha só. Então, vai ficar A12, A23, A31. E aí? Passando para fora, vai ficar 1, 1, 1. Qual é o sinal? Ah, esse aqui é outro caso, né? Esse aqui eu acho que vou precisar de duas permutações. Eu posso primeiro permutar. Façam aí mentalmente. Permutar 1 com a 3. E depois a 3 com a 2. Né? Então, fez duas permutações. Ah, desculpem. Essa anterior aqui, eu acho que eu errei, né? Aqui era só... Era só uma permutação, né? A3 pela 2. Então, o sinal aqui também é menos, né? Então, desculpem aí. Mas vamos continuar em frente. Aqui, eu vou ter que fazer duas permutações, né? A1 com a 3, ficaria mais. E na próxima, ficaria menos, né? E na próxima, ficaria mais. Então, aqui é mais. Vamos para a próxima? Agora, essa aqui, olha só. Aqui vai ficar A1, 3. A2, 1. E A3, 2. Né? E aí, quantas permutações? Olha só. Essa aqui, eu teria que fazer. Essa com essa. E depois, essa com essa. Duas permutações. Então, na primeira fica menos. E depois, fica mais. Então, positivo aqui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.